Aí galera, soltamos a rede, agora nós vamos pescar, jogar a linha, então nós vamos jogar a linha. Então agora nós vamos jogar a linha, agora em algum cai para a gente jogar a linha. Entendeu galera? Estamos aí, a rede já está armada, então nós vamos jogar a linha aí. Quando começar a matar os peixes, a gente se envolve, hein galera? Não sei se a gente volta para mostrar os peixes para vocês. Não é, rexinga? Ah! Descercada ali fora... Descercada... Descercada de fora... Descercada... 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 E aí galera, cercado, muito pertinho da cercada, aqui ó, pertinho da cercada galera, cercada ali do lado ali ó, aqui pertinho ó, valeu? Não quer problema de bola, aí, mais cercada aí ó, daí lá mais cercada lá embaixo ó, valeu galera? Vamos jogar ali ó, depois da cercada vamos jogar aqui, vamos ficar pescando na direção da cercada, valeu galera, aí galera, tá tudo aí ó, na direção da cercada galera, aí ó, aí galera, ali ó, nem tirou dois bagrão ali, Jote, o outro aí, levanta aí Jote, faz um torneadinho Vamos aí ó, saiu um bagão aqui, mais um bagão saindo aí né Zé, né? Foram quatro bagas Minha varinha tá dando uma batidinha aqui ó Olha a varinha como é que tá ó É batida de bagre O que que tu tá puxando aí seu, um bagrão, mais um bagrão Só vai sair bagre nessa pescaria cara Vamos ver aí, vamos ver Aí galera, estamos aí tentando, tá saindo bagre por enquanto, só bagre Eu não peguei nada aí, ah peguei um bagre, peguei um bagre, peguei um bagre, o rapaziada também já pegou bagre, todo mundo já pegou bagre, todo mundo bagrou já, então vamos ver agora o que que vai sair aqui galera Vou tirar com a minha filha, viu? Não é o seu pai, eu estou com a minha filha A madrinha tá dando a batidinha. Vamos ver aí, galera, o que vai sair aí. Aqui é pro ganho de volta, galera. Vamos ver o que vai sair aqui, galera. Nem tá puxando aqui, ó. Nem tá puxando aqui. Vamos ver o que vai sair. Tomara que seja uma curvina ou outro peixe qualquer, menos bagre. Ali, vamos ver. Um bagrão, um bagrão. Saiu outro bagrão, olha lá. Bagre e grande, hein. Bagre e grande. Valeu, galera. Aqui é pro ganho de volta. Aí, galera, ó. A valinha batendo aqui, ó. Aí, ó. A valinha batendo. Vou puxar pra ver o que quer, ó. Galera, ó. Olha que coisa linda. Olha a valinha batendo. Galera, eu vou tentar puxar esse peixe aqui. Ih, caramba, olha lá. Esse é grande, hein. Vou tentar puxar ele. Aí, galera. Primeira curvina, galera, aí, ó. Tamo tirando a primeira, hein. Tirei a primeira, hein. Tá curvindo a outra, tadinha, hein. Valeu? Tamo junto, hein. Daqui a pouco a gente volta. Aí, galera. Joguei de novo. Vou tentar outra curvina, hein. Vamos tentar outra curvina, galera. Ó, a valinha tá batendo de novo, hein. A valinha começou a bater, hein. A valinha começou a bater, começou a bater aqui. Vamos ver o que vai sair, hein. Não pode sair bague, não, galera. Bague, não. Bague e quebra. Ó, ó. Tá dando a batida bonita, hein. Vamos ver o que é isso aí, ó. Opa, opa, opa. Vamos ver o que é, hein. De novo, galera. Veio um bagrão. Tem um bagrão tireiro ali. Aqui, joguei de novo, hein. Vamos ver o que vai vir agora, hein. A galera tá ali, ó. A galera tá ali pescando, ó. Então, aqui pertinho da cercada, aqui, ó. Tão pertinho da cercada. Vem aqui, ó. Tão pertinho da cercada, mano. Valeu, galera. Tô pertinho aqui da cercada. Jogando a linha aqui, ó. Mas daqui a pouco a gente vai. Aí, galera. Começou a dar uma batidinha de novo, aqui, ó. A valinha tá dando uma batidinha ali, ó. E vamos aí, galera. A Jorge jogou. Nem tá ali. E vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai sair aí, galera. Ó, começou a dar uma batidinha, ó. Começou a dar uma batidinha. Opa, opa, opa. Ó. Mateus, bateu, 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 bateu. Não, ainda bem. Não deve ser baguinho, não. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver o que vai sair. Aí, o Micholezinho. Mostra o Michole, mostra ele. Pera aí, pera aí. O Micholezinho. Valeu, valeu. Vamos, Michole. Isso aí. Saiu um peixinho diferente. Saiu uma curvinha, sai o Michole. Já são vários bagnes. Daqui a pouco vai sair outro peixe aí. Valeu, galera. Tamo junto. Vai sair alguma coisa boa aí, hein? Batida boa, boa. Batida bonita, hein? Vamos ver o que vai sair aí. É o que? Um bagão? Um bagão aí. Um bago preto aí. Bago africano. Um bagão aí, gente, volta.